Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês esta noite. Tudo bem com vocês? Nesta coletânea de relatos de hoje, né? Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o seu like neste vídeo e não se esquecer de fazer aquela visitinha a lojaassombrada.com.br, ok? Estou com calor nesse ar. Está demorando para dar uma esfriadinha. Visita a lojaassombrada, dá uma fuçadinha lá e não esquece do like. E é isso, pessoal. Já vamos começar aqui com os relatos desta coletânea de relatos de hoje. E o primeiro deles é este daqui. O que a levou? É uma moça que nos conta. Isso aconteceu com a enteada da minha avó pureza. Tá. Isso aconteceu com a enteada da minha avó pureza. Os nomes sempre trocados, ok? Aconteceu com a enteada da minha avó pureza, chamada Letícia. A Letícia é o nome da enteada. Quando eu era um bebê de colo ainda. Quando pureza tinha cerca de 37 anos de idade, Letícia tinha mais ou menos a minha idade. No caso, 17 anos ela tinha nessa época. Pureza sempre ia para o Mucambo, local onde faziam farinha. Pois sempre gostou de fazer farinha. Teve um tempo em que ela foi morar bem perto de lá, para cuidar do barracão de uma ex-patroa. Então foram minha avó pureza, seus dois filhos, o meu pai e o meu tio Adelino. E Letícia foi junto, pois era muito apegada à minha avó. Então um dia, como de costume, pureza e seus filhos foram tirar mandioca para fazer farinha. E Letícia ficou no barracão sozinha. Porém Letícia queria ir, mas pureza não deixou. No Mucambo, é tudo rodeado de árvores altas. E perto do barracão tinha uma castanheira. Letícia correu para o lado da castanheira, para pureza não vê-la. Ah, ela correu para o lado da castanheira, para pureza não vê-la. E assim poder ir junto com ela, para ajudar a pegar a mandioca. Mas o que aconteceu foi bem diferente do esperado. Pureza estava voltando para o barracão, mas Letícia não estava mais lá. Já estava escurecendo quando o pai dela estava vindo da cidade de Canoa de Parintins. Isso ocorreu no Amazonas, para ver como eles estavam e também para dar alguns peixes que ele tinha pescado. Chegando lá, pureza falou para ele que Letícia tinha sumido. E então eles foram atrás dela pelo meio do mato. Já era quase seis horas da tarde, quando pegaram as espingardas e saíram. Procuraram, procuraram e nada, nada de encontrá-la. Então voltaram para o barracão para ver se ela não tinha voltado para lá, né? E aí o meu tio Adelino olhou para a castanheira e viu Letícia lá. Adelino falava que ela estava lá e a apontava. Só que ninguém mais a via lá. Só ele. Adelino atirou para os lados para ver se Letícia se assustava e descia da árvore, mas nada. Então ele subiu na castanheira e a pegou pelo braço, descendo com ela. Como assim? Porém, quando ele colocou Letícia no chão, ela estava amarrada de cócoras, como se fosse um cachorro. Só que com os pés e as mãos amarradas. Mas ninguém via ela, mas ela estava lá ou ela não estava? Então meu tio Adelino olhou para a castanheira e viu Letícia lá. Ele falava que ela estava lá e a apontava, mas ninguém mais a via. Só ele. Então ele atirou para os lados para ver se Letícia se assustava e descia da árvore, mas não. Então ele subiu na castanheira, pegou ela pelo braço e desceu com ela. Então ela estava lá. Porém, quando ele colocou Letícia no chão, aí que ele viu que ela estava amarrada, Ela estava amarrada de cócoras, como se fosse um cachorro, só que com os pés e as mãos amarradas. Eles a levaram para o barracão. Letícia foi acordando aos poucos, mas estava bem assustada, nem comia direito. Depois desse ocorrido, Pureza, com medo, resolveu largar tudo e ir para a cidade. No caso, ir para Parintins. Chegando lá, ela levou Letícia em um curador e contou o que tinha ocorrido. Ele olhou para a garota e perguntou a ela o que tinha acontecido. Letícia contou que quando estava indo para o lado da castanheira, ouviu alguém chamando por ela. E aí ela olhou para trás, mas não viu ninguém. Então ela sentiu alguma coisa puxando ela e aí apagou. Quando ela acordou, estava dentro de um buraco, em algum lugar no meio de tantas árvores. E aí ela viu um bicho que era alto, tinha uma tromba de elefante e vários buracos na barriga. E de um desses buracos, ele tirou uma maçã e deu para ela comer. Porém, ela se lembrou das histórias que Pureza contava para ela sobre essas coisas e não comeu a maçã. Então ela apagou novamente e acordou no barracão, com todos à sua volta, tentando entender o que é que tinha acontecido com ela. Depois de contar tudo para o curador, ele disse para Pureza que Letícia estava encantada por bicho e que se ela tivesse comido aquela maçã, ela não teria voltado. Hoje em dia, Letícia vive super bem e tem duas filhas. Graças a Deus que nada lhe aconteceu. Eu me arrepio até hoje quando toco no assunto ou a minha avó Pureza comenta, com os meus tios, inclusive confirmando que de fato isso tudo aconteceu. Gente, que bicho esquisito! Que bicho é esse? Então ela foi raptada por esse ser. Uma tromba de elefante com um buraco na barriga, vários buracos na barriga. E de um buraco ele tirou uma maçã. Se alguém tiver uma história parecida, manda para a gente. Às vezes aí do local, aí no estado do Amazonas, alguma coisa assim, né? Se alguém conhecer, manda a história para a gente, que essa eu nunca vi. Eu sei desses raptos que ocorrem, tudo. Mas às vezes, assim, né? Saci, curupira, bruxas, sei lá o que eles falam aí, né? Mas esse ser estranho, nunca tinha visto. Próxima história. Minha avó veio se despedir. É o moço que nos conta. A minha avó, que é mãe da minha mãe, era estrangeira. Uma mulher muito doce e meiga, que apesar de ter comido o pão que o diabo amassou, nunca perdeu a alegria. Ela faleceu muito nova devido a um câncer de pâncreas. Seu câncer foi descoberto em setembro e ela faleceu em dezembro. Foi um câncer devastador, que a levou muito rápido. Ela faleceu dia 30 de dezembro de 2013 e foi enterrada dia 1º de janeiro de 2014. Passamos a virada do ano, velando seu corpo. Foi um velório muito bonito. Até hoje, nunca vi tanta gente numa capela de cemitério como em seu velório. Passados alguns meses que ela havia falecido, estávamos num almoço de domingo em casa, todos falando dela e lembrando com alegria, lembrando dela e das histórias que alguém havia passado com ela e tal. Estávamos lá primos, tios e tias e praticamente estava a família toda. Quando meu pai, que era seu genro, falou o seguinte. A baixinha ia adorar estar aqui hoje. Foi quando a casa toda se encheu com o perfume dela. Era aquele perfume Moment, da Priscila Presley, que era a viúva do Elvis, ou ex-mulher, né? Ela não foi viúva, acho que eles separaram. Enfim, não sei. A ex-mulher do Elvis, o perfume era o Moment, da Priscila Presley. Ela era a única que usava aquele perfume ali entre nós, mais ninguém. A casa toda se encheu com aquele cheiro. E todo mundo, absolutamente todo mundo que estava ali, sentiu o perfume naquele momento. Todos ficaram visivelmente emocionados. O cheiro durou poucos minutos e sumiu do mesmo jeito que apareceu. Acreditamos que como estávamos todos ali falando e lembrando dela com carinho, ela pôde vir se despedir e usou o seu perfume para mostrar que estava ali. Que interessante, tem esse lance também. Às vezes não tem uma aparição, nada, mas você sente um cheiro. Ou o perfume da pessoa, ou o cheiro de rosas. Às vezes a gente sente cheiro de cigarro e não tem nada por perto, sabe? Cheiro de café. Já teve gente que falou que sentiu cheiro de café, de charuto, de cachimbo, coisa que os avós ou o pai costumavam consumir. Alguma coisa assim, sabe? Sei que é um cheiro característico que você vai saber que é aquela pessoa. Tem isso também, é interessante. Próxima história. Esse relato aconteceu com a minha avó, hoje é dia da avó e do avô, né? De relato aqui, ó. Aconteceu com a minha avó, Yara. Ela estava grávida do meu tio Stefan, seu primeiro filho, e o único homem, antes de quatro mulheres. Yara se casou muito cedo, com 16 anos, pois queria se casar. Depois da morte de sua mãe e o novo casamento do meu biso, ela sofreu muito e foi até impedida de estudar. Sua madrasta era uma verdadeira maledite, que fez Yara perder todos os seus bens. Yara foi morar com seu marido, Atílio, em uma casa vizinha, em uma casa vizinha de sua sogra. Porém, as casas do interior daquela época eram distantes uma das outras. Da casa simples deles, dava para ver o bar que Atílio costumava frequentar, mas não dava para ver a casa de sua sogra. Foi quando ela ouviu um barulho ao redor da casa e o empurrão na porta. Yara logo pensou que era Atílio, querendo assustá-la. — Atílio, é melhor parar de brincadeira. Tu sabe que eu não posso me assustar. Eu estou grávida, homem. E nada de obter uma resposta. Então ela olhou pela fresta da porta e viu ao longe Atílio chegando com seu compadre e ficou mais tranquila. Passou-se um tempo e nada do Atílio entrar. Mais tarde, quando ele realmente chegou, ela esbravejou. — Fica querendo me assustar para eu perder meu filho, sujeito? — Ele, sem entender nada, disse que não fez nada e que tinha acabado de chegar com seu compadre, que confirmou. Eles vasculharam os fundos da casa e não encontraram nada, mas Yara sempre jurava que o que tinha visto se parecia muito com Atílio, pois pela fresta da porta ela até viu os detalhes de sua camiseta. — Será que era um doppelganger? — Mas olha só, será que foi uma antecipação do que ia acontecer de verdade? Porque aquilo bateu na porta, né? Ela ouviu barulho ao redor da casa e um empurrão na porta. E aí, depois, ela olhou pela fresta e viu, ao longe, o Atílio chegando com o compadre. Ela não viu só ele, viu o Atílio e o compadre. E aí, eles não chegaram, eles chegaram depois, mas realmente ele chegou com o compadre. Ele poderia ter chegado com outra pessoa, ter chegado sozinho, ou ela ter visto ele sozinho, mas ela viu os dois. Será que ela viu uma antecipação do que ia acontecer? Tipo, viu o futuro, assim, um pouco? Será que foi uma outra dimensão? Será que tinha um espírito imitando? Eu não sei, não acredito muito nessa hipótese do espírito ficar se transformando só para dar um susto, assim, fazendo as coisas. Não sei, gente. O que vocês acham? Deixem aí suas opiniões. Próxima história. Amigo imaginário ou algo mais? Hum, esses amigos imaginários. Os meus avós, William e Adriana, já tinham quatro de seus cinco filhos, e Adriana estava grávida da última filha. A mais nova, Jessie, que estava prestes a completar três anos, tinha amigos imaginários. Sua avó, minha Bisa, e mãe do meu avô, dizia que eram Cosme e Damião, pois ela tinha nascido bem fraquinha e muitas promessas foram feitas a eles, pedindo para ela sobreviver. Desde que Jessie começou a falar sozinha, eles davam a desculpa de que eram os meninos, Cosme e Damião, que brincavam com ela. Meus avós tinham o costume de fazer compras para o mês, pois com a família grande, né, não podia faltar nada para as crianças, e eles não tinham condições de comprar coisas antes de receber o salário seguinte. Observação. Fora as compras, o William pescava aos finais de semana para complementar a alimentação e a renda. Então, um dia, a cunhada de Adriana, a Leia, ficou tomando conta da Jessie e a colocou para dormir. Foi ao portão fofocar com a vizinha e logo a Adriana chegou do trabalho, pois tinha passado mal por conta da gestação, que já estava no oitavo mês. A Adriana perguntou pela Jessie e a Leia disse que ela tinha acabado de adormecer. Ao entrarem, as duas se depararam com uma cena terrível. Jessie, uma criança de três anos, tinha detonado as compras do mês. Tinha virado fardos de cuscuz, arroz e feijão. Tinha aberto um balde de manteiga e derramado óleo por cima de tudo. Os biscoitos estavam todos quebrados e a geladeira aberta, com muita coisa estragada. Mas já estragada? Principalmente os lanches das crianças. A Adriana começou a chorar, desesperada, pois não sabia o que seria deles. Leia ficou extremamente se sentindo culpada e Jessie estava toda suja e falou. Foi ele que me ajudou a fazer, mãe. E a Adriana perguntou, ele quem? Ele quem? E ela respondeu, meu amiguinho, aquele que entrou na parede. Minha avó Adriana então se lembrou que não tinha cumprido as suas obrigações com os santos naquele ano. Então logo que lembrou, tratou de comprar os queimados e distribuir. Queimado? Mas tudo ficou bem, graças a Deus. Eles receberam a ajuda de seus vizinhos e parentes e tudo ficou bem. Mas e esse santo, santo... Bom, você prometeu, você cumpre, né? Se não, eu vou arregaçar com a tua vida. Gente, pois é. Ai, ai, ai. Mas era isso mesmo? Era? Mas eles estão falando de Cosme e Damião, é isso? Ah, mas era Cosme e Damião que brincava com ela ou alguma outra coisa? E será que, tipo, foi o santo mesmo que... Ah, não fez o que prometeu, vou acabar com tudo. Vamos, ainda põe a criança no meio. Vai lá, rasga isso, faz isso, faz aquilo. Ai, gente, eu não sei. Será que não foi alguma outra coisa? Não? Sei lá. Deixem suas opiniões. Próxima história e última já, gente. Hoje foi tão rápido. Hoje já é o último relato. O último relato. Vamos lá. Eu perguntei e Deus respondeu. É um moço que nos conta. Esse relato se passou em um momento da minha vida em que eu estava fazendo um questionamento sobre minha sexualidade e religião. O questionamento era Será que só por eu ser gay e praticamente de magia e tarólogo, eu vou pro inferno? Então o tempo foi passando e eu fui pensando cada vez mais sobre isso. Até que tive a ideia de perguntar isso pra Deus em uma oração. E foi exatamente isso que eu fiz. Bom, passados alguns dias que eu tinha feito a oração, eu tive dois sonhos. Um em um dia e o outro num outro dia. Observação. Os dois sonhos não foram idênticos, mas ambos contam a mesma história. E neles acontecia o seguinte. Eu acordei no meu quarto e aparentemente estava tudo normal. Nada de errado, aparentemente. Até que eu ouvi um barulho. Tipo uma explosão no céu e o toque de uma trombeta. Fiquei curioso e decidi ir lá fora pra saber o que que estava acontecendo. Quando eu abro a porta, vejo Jesus sentado num cavalo branco, com anjos e arcanjos ao seu redor. E sim, estava ocorrendo o arrebatamento. E adivinha? Eu fiquei. Muito triste com tudo aquilo, eu tive o seguinte pensamento. Já que eu fiquei, serei rico e poderoso na terra e terei tudo o que eu quiser. Então eu chamei Lúcifer e o próprio veio. E fiz um pacto com ele. Minha alma por poder e riqueza na terra. E tudo o que eu pedi, eu obtive imediatamente. Isso tudo no sonho. E foi assim durante todo o seu mandato na terra. Mas então, a última trombeta foi tocada. E o céu que era azul, ficou vermelho sangue. E tudo começou a pegar fogo, como num passe de mágica. Ouvi gritos, eu ouvia gritos por todos os lados. Via demônios voando no céu. Foi aí que a ficha caiu. E notei a besteira que eu tinha feito. Pois afinal de contas, a hora de pagar tinha chegado. E ninguém gosta, né? Quando essa hora chega. Eu simplesmente fui tomado de uma tristeza imensa. E um aperto no coração. Um aperto tão forte que eu senti até na alma. Então eu avistei Lúcifer vindo de longe. Mas não de muito longe. Nessa hora, eu me ajoelhei e comecei a chorar e a orar. E na oração eu falei o seguinte. Senhor Deus, eu sei que o Senhor tem todos os motivos para me ignorar. Não estou orando para pedir o seu perdão. Pois o que fiz é imperdoável. Eu só peço que a minha morte seja rápida. Para que eu não sinta tanta dor. Amém. Isso tudo no sonho. Quando eu falei amém, Lúcifer estava bem pertinho já. Tipo um passo de mim. E quando ele foi me tocar, houve uma explosão. E um escudo de luz se formou ao meu redor. E Lúcifer foi arremessado para longe. Então surgiu uma luz branca e forte no céu. Mas essa luz não machucava os meus olhos. E então eu vi um ser de luz. Corpo no formato de um ser humano. Mas não tinha rosto. Tudo era simplesmente luz. Literalmente, simplesmente luz. Só que só tinha contorno de um ser humano. Então eu ouvi uma voz poderosa. Que transmitia paz de corpo e espírito. E essa voz chamou meu nome. E de repente eu estava em um túnel de luz. E essa voz me disse. Não me importa qual é a sua religião. Muito menos a sua sexualidade. A única coisa que eu quero de você. É o seu coração. Amor. E quando precisar de algo. Não recorra a outros deuses. Muito menos a Lúcifer. Recorra a mim. E eu lhe atenderei. Pois eu sou o princípio e o fim. O alfa e o ômega. E de repente eu estava na escola. Na sala de aula para ser mais específico. Só que a luz do ambiente estava diferente. Era a mesma luz branca que eu tinha visto anteriormente. Para entrar em mais detalhes. No lugar do... Espera aí. Era a mesma luz branca que eu tinha visto anteriormente. Para entrar em mais detalhes. No lugar dos postes de luz da rua. Tinha aquela luz branca. E então eu acordei. Bom. Ah tá. A escola ainda era dentro do sonho. De repente eu estava na escola. Na sala de aula. Entendi. Ainda no sonho. E aí depois eu acordei. Bom. Esse foi o meu relato. E não foi exatamente essas palavras que me foram ditas. Mas o significado é o mesmo. E o motivo de eu ter aparecido na escola depois. Acredito eu que seja uma mensagem. Mas não sei exatamente o significado dela. Porém eu tenho algumas teorias. Que legal. Que interessante esse sonho. Uau. Foi... Mas a mensagem do fim aqui foi demais. Pouco... Não me importa a religião. Muito menos a sexualidade. A única coisa que eu quero de você é o seu coração. O amor. Tá certinho. É isso aí. Bom pessoal. Já terminou esta coletânea de relatos. Achei que passou super rápido hoje. A coletânea de relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo pra vocês. E a gente se vê num próximo relato. Beijos e fui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.